Cartão de crédito Mercado Pago Cancelado É possível fazer o desbloqueio do cartão de crédito do Mercado Pago novamente? É o que você vai ver nesse vídeo, galera Uma inscrita aqui do nosso canal, por medida de segurança, por ter pensado em ter perdido o seu cartão de crédito Acabou fazendo o cancelamento do cartão E aí, é ou não possível fazer o desbloqueio desse cartão novamente? Solicitar o desbloqueio da função crédito? É o que você vai ver nesse vídeo Mas antes de começarmos, se você já gosta aqui do conteúdo referente ao Mercado Pago Deixe aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, temos novidades aqui no canal Bom galera, recentemente abrimos um grupo aqui de WhatsApp no canal Para trocarmos uma ideia a respeito de vários vídeos sobre Mercado Pago, Mercado Crédito, aumento de limite E também outros fintechs e bancos que estão liberando o cartão de crédito, tá galera? Então, se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O comentário também fixado para você estar clicando e entrando no nosso grupo, tá galera? Tá muito top, né? Muitas informações serão esclarecidas aí através do nosso grupo de WhatsApp, né? E futuramente estaremos também criando uma página no Facebook Para estar divulgando mais o nosso trabalho E levando pessoas, né? A conhecer o mundo digital aí dos bancos E também a conquistar mais limites de crédito, né galera? Porque o que brasileiro gosta é de cartão de crédito, é de limite, tá bom? Então, deixe aqui abaixo o seu like nesse vídeo e vem comigo! Bom pessoal, há alguns dias atrás recebi aqui no canal o comentário de uma inscrita, né? Ela pensou que tinha perdido seu cartão de crédito no mercado pago, né? E por fim, acabou fazendo o bloqueio do mesmo Vou estar colocando aqui na tela para vocês verem aí o comentário dela Ela disse o seguinte Amigo, eu cancelei meu cartão de crédito porque achei que eu tinha perdido E na hora do desespero, cancelei, né? Normal, né? Tudo bem Agora estou desesperada querendo reativar novamente Será que é consigo? E quanto tempo será para reativar novamente? Obrigado minha amiga Ana Carla pelo seu comentário, tá bom? É muito importante aqui para a gente, tá pessoal, o comentário de vocês Por isso que é muito importante, pessoal, o comentário de vocês, né? Para estar ajudando a fortalecer aqui a nossa comunidade no YouTube, né? Porque tem muita gente que tem várias dúvidas Não só apenas a respeito do mercado pago, né? Mas também de vários bancos, né? Como Santander, aqui no canal tem muitas pessoas, né? Com dúvidas a respeito também da Nubank, né? Muitas pessoas aí com algumas dúvidas também a respeito do limite zero E outros bancos também, né galera? Então, decidimos criar um grupo aí no WhatsApp Para estar fortalecendo as nossas ideias E ajudar quem realmente está com dificuldade aí de conseguir crédito, tá bom? E responder aqui o comentário da nossa amiga, né? Ana Carla, é o seguinte Entrei em contato com o Mercado Pago Referente a essa questão, né? Falei com a atendente do Mercado Pago em relação a esse assunto aqui Da Ana Carla E expliquei para ela todo o detalhe, né? Para a atendente E ela respondeu que sim Era possível estar ativando novamente Porém, Ana Carla, tem um detalhe, tá? Você vai ter que entrar novamente para a filha de espera E fazer a solicitação da função crédito do seu cartão novamente, né? Vai começar tudo zero, tá bom? Porém, creio que não vai demorar tanto Quanto as pessoas que estão na filha de espera Porque ele já tem todo o seu histórico aí, né? De cliente, né? Se você já tem utilizado o seu cartão Ele já sabe a data de vencimento, né? Qual o valor que você estava devendo Ou se você já tinha quitado o seu débito Enfim, ele já tem toda a sua ficha aí Do que você fez com o seu cartão de crédito, ok? E por isso, provavelmente A aprovação desse cartão Não vai demorar tanto, tá bom? Bom, galera, na minha opinião Eu acho que quando a pessoa cancelasse a função crédito Caso ela quisesse voltar novamente até a função crédito Ela poderia voltar no aplicativo E solicitar a ativação do cartão de crédito normalmente Sem precisar passar por nenhuma análise, né? Afinal, ela já tem o pré-aprovado, né? Aí no cartão de crédito Então, basicamente, ela iria clicar no aplicativo E tá ativando novamente a função crédito com o seu limite, tá bom? Mas, infelizmente, não é dessa forma Infelizmente, o mercado pago aí A gente tem que aprender muito, né, galera? Tem muitos bancos aí que saem na frente Em relação ao mercado pago, né? Que recentemente aí tá muito difícil O atendimento do mercado pago, né? Pra gente falar com eles aí É uma demora eterna, tá, galera? Devido à grande aprovação que teve aí Há alguns meses atrás De vários clientes na função crédito Me conta aqui abaixo, pessoal Se vocês também passaram por esse problema, né? Em ter cancelado a função crédito do cartão E, em segredo, quando foram voltar Pra tá ativando, não conseguiram, né? E o que tá acontecendo aqui esses dias Com muita gente aqui, né? Que a gente viu no canal É pessoas que teve o mercado crédito cancelado, né? Simplesmente estavam lá, né? Utilizando normalmente seu limite do mercado crédito E, de repente, quando pagaram Simplesmente sumiu a função mercado crédito Muitos pagavam até antecipado Tem um exemplo aqui do amigo nosso Que parcelou em duas vezes E pagou antecipado Quando voltou no aplicativo Pra tá solicitando novamente Não tinha mais disponível A função mercado crédito, tá bom? Vou deixar aqui esse vídeo no card Pra você conferir Que realmente não tá fácil, tá, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje Mais pra esclarecer aqui A dúvida da minha amiga Ana Carla E também de você, né? Que teve seu cartão de crédito aí cancelado E, quando foi voltar, não conseguiu, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida Pode deixar aqui abaixo nos comentários Que assim que possível Estaremos respondendo todos vocês, tá bom, galera? E vou deixar na descrição o link do nosso WhatsApp Pra você participar com a gente Lá no nosso grupo, tá bom? Forte abraço pra todos vocês Obrigado pelo carinho da audiência E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!